Senhor meu Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, Espírito Santo, Santificador de nossas almas, quero rezar neste momento, ajuda-me com a Tua graça, socorre-me em minhas fraquezas, socorre-me em minhas lutas, porque desejo rezar, eu quero me achegar ao coração de Jesus, eu quero beber da água da vida, eu quero receber o Espírito Santo, ensina-me a rezar Senhor, ensina-me a rezar Senhor, lava-me com o Teu sangue, lava-me com o Teu sangue, lava minha mente, lava meu coração, lava o meu coração, com o Teu preciosíssimo sangue, com o Teu preciosíssimo sangue, inunda a minha vida, inunda a minha vida, e livra-me de todo o mal, e livra-me de todo o mal, para que eu reze, para que eu me aproxime de Ti, para que eu me aproxime de Ti, para que Tua presença me envolva, para que a Tua presença me envolva, Senhor eu quero rezar, Senhor eu quero rezar, e repita comigo logo após, de todo o coração, Cristo comigo, Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo sobre mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, agora vou erguendo seus braços, manual, desejando encher-se de Deus, Espírito Santo vinde, orar em mim, Espírito Santo vinde, peçamos, Espírito Santo vinde, falar, falar em mim, Espírito Santo vinde, cantemos, Espírito Santo vinde, orar em mim, Espírito Santo vinde, Espírito Santo vinde, falar em mim, Vinde curar, vinde curar, vinde libertar, nossos corações de toda opressão, vinde transformar, Vem sem dia, traz fogo do céu, neste lugar, vamos erguir os braços e pedir juntos, Quem está em casa, cante conosco! Incendei a minha alma, Senhor, mais uma vez, no início, Espírito Santo vinde, Espírito Santo vinde, transforme sua canção em oração, falar em mim, Espírito Santo vinde, Quero ouvir você, Espírito Santo vinde, orar em mim, orar em mim, mais uma vez, no início, Espírito Santo vinde, Espírito Santo vinde, vinde falar, falar em mim, Espírito Santo vinde, Espírito Santo vinde, orar em mim, orar em mim, vinde curar, vinde curar, vinde libertar, nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem sem dia, Traz fogo do céu, neste lugar, vem com os braços o mais alto que você puder, Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, Só você cantando e pedindo, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Diga comigo, vem Espírito Santo, vem agora sobre nós, vem agora sobre nós, ajudando-nos a rezar, Ajudando-nos a rezar, sangue de Cristo, sangue de Cristo, vem sobre mim, vem sobre nós, vem sobre nós, Tome agora seus queridos, aí mais próximos a você, em especial sua mulher, seu marido, Se seus filhos estão com você, pessoas da sua família, famílias que estão aqui reunidas, Se os casais ficam juntos, é isso mesmo, se os amigos também estão aí, estão juntos, Alguém da sua família, E vamos nos valer agora, do sangue de nosso Senhor, envolvendo-nos, Nós estamos fazendo, um caminho para o coração de nosso Senhor, durante a oração, Então reze comigo, sangue de Cristo, Sangue de Cristo, Minha salvação, Minha salvação, Envolve-nos agora, Envolve-nos agora, Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, Derramado no chão, Derramado no chão, para a minha salvação, Derramado no chão, para a minha salvação, Envolve-me agora, Envolve-me agora, Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, Terror dos demônios, Terror dos demônios, Envolvendo nossa vida, Envolvendo nossa vida, Libertando-nos de todo o mal, Libertando-nos de todo o mal, Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, Em toda a nossa casa, em toda a nossa casa, mandando embora toda a opressão, livrando-nos do mal, sangue de Cristo, nossa salvação, sangue de Cristo, a nossa cura, sangue de Cristo, sangue de Cristo, o preço da nossa salvação, sangue de Cristo poderoso, sangue de Cristo poderoso, que me envolve agora, que nos envolve agora, sangue de Cristo, que como num círculo, eu coloco, em torno a mim, a minha casa, o meu lar, a minha família, sangue de Cristo, envolvendo toda a minha família, porque pertencemos a Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, e é o seu preciosíssimo sangue, que nos envolve, que nos guarda, que afasta todo o mal, que afasta todo o mal, e me permite agora, e me permite agora, chegar até o coração de nosso Senhor, chegar até o coração de nosso Senhor, entrar em seu coração, entrar em seu coração, e ser envolvido pelo sangue de Jesus, e ser envolvida pelo sangue de Jesus, sangue de Cristo, sangue de Cristo, livrando-me de toda a distração, sangue de Cristo, nos meus pensamentos, sangue de Cristo, nos meus pensamentos, na minha memória e imaginação, na minha memória e imaginação, sangue de Cristo, nos meus sentimentos, sangue de Cristo, nos meus afetos e apreensões, sangue de Cristo, nos meus filhos, nos meus filhos, livrando-nos de todo o mal, sangue de Cristo, nos envolve, sangue de Cristo, nos envolve, o sangue de Cristo, nos sustenta, O sangue de Cristo nos sustenta Sangue de Cristo Sangue de Cristo De Jesus Cristo De Jesus Cristo O meu Senhor O meu Senhor E no nome de Jesus E no nome de Jesus Nós como família Nós como família Renunciamos a todo o mal Renunciamos a todo o mal No nome de Jesus No nome de Jesus Pelo seu sangue e sua cruz Pelo seu sangue e sua cruz Na liberdade de filhos de Deus Na liberdade de filhos de Deus Eu renuncio ao demônio Eu renuncio ao demônio Autor de todo o mal Autor de todo o mal Eu renuncio a Satanás Eu renuncio a Satanás Eu renuncio Eu renuncio A toda e qualquer presença A toda e qualquer presença E a ação maligna E a ação maligna Em mim Em mim Neste lugar Neste lugar Em meus irmãos e irmãs Em meus irmãos e irmãs Na minha casa Na minha casa Na minha casa Eu renuncio Eu renuncio Para que a luz de Cristo Para que a luz de Cristo Invada agora a minha vida Invada agora a minha vida Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque sei que fazes isso em mim agora Porque sei que fazes isso em mim agora Se você tem a sua Bíblia Se você tem a sua Bíblia com você Especialmente você junto com a sua esposa Com o seu marido Ou como já dissemos Com a sua família Tome o salmo Tome o salmo número 26 Isso Mas nós não vamos nos sentar não Eu explico Não se preocupe Não vamos nos sentar agora Não sei se você lembra Claro Imagina Você lembra Você sabe não é Que quando na hora da missa Por exemplo Nós somos convidados a cantar Para ouvir A aclamação do Evangelho Nós ficamos em pé Por quê? Numa atitude de Numa atitude de Prontidão Quer dizer que nós estamos prontos Lembra que no início da oração Eu falei Que toda oração é combate Pois é Rapidinho A gente deixa a postura da prontidão A gente quer sentar Isso não quer dizer Que eu estou dizendo aqui Que você não pode rezar sentado Isso não quer dizer Que eu estou dizendo aqui Que quando você sentou Você ia rezar menos Mas de uma coisa Eu tenho certeza Em pé Você reza melhor Você reza com mais disposição É ou não é verdade? É sim Então que bom que você Levantou O primeiro versículo do salmo 26 E eu quero Desde já Proclamar Que neste nosso Tempo de oração Que temos juntos Nosso Senhor Tem um grande presente Para você Você quer receber? Olha Pelo visto Eu acho que você Não me ouviu muito bem Mas eu vou repetir Não tem problema não Quero dizer Quero proclamar Que neste momento de oração Nosso Senhor Nosso Senhor Tantos casais Tantos casais Tantas famílias E a você em casa Que reza conosco Pelo sistema Canção Nova De comunicação Em todos os nossos meios Jesus Jesus quer lhe dar E já está nos dando A graça De ver Longe da sua casa Longe De você Da sua mente E do seu coração Todo o medo Que você tem De que a sua família Se desfaça Que a sua família Seja destruída Jesus quer Que este medo Vá embora E pode aplaudir Com força Porque quanto mais A gente se aplaude A graça de Deus Mais a gente se abre Para ela Eu vou aplaudir também Por isso não Percamos tempo Levanta o seu braço E diga comigo Eu quero Jesus Eu quero Jesus Quero esta graça Para mim Quero esta graça Para mim Quero esta graça Para nós Quero esta graça Para nós Seguir sem medo Seguir sem medo Seguir sem medo Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Porque tu estás conosco Porque tu estás conosco Seguir sem medo Seguir sem medo Porque tu nos abençoas Porque tu nos abençoas Porque somos abençoados porque somos abençoados seguir sem medo seguir sem medo porque o amor tudo vence porque o amor tudo vence sim Jesus sim Jesus eu quero eu quero obrigado Jesus obrigado Jesus pela graça do destemor pela graça do destemor e da confiança e da confiança você pode olhar para a pessoa bem querida que está aí do seu lado e já dizer para ela vamos seguir sem medo viu meu amor vamos seguir sem medo viu meu amor vamos seguir sem medo agora tomemos a palavra de Deus a primeira parte do primeiro o primeiro versículo a Eliana vai proclamar e vai nos ajudar na oração o Senhor é minha luz e minha salvação a quem temerei o Senhor é o protetor de minha vida de quem terei medo quero convidar as as mulheres para proclamarem junto comigo a primeira frase e a segunda frase desse versículo os homens vão proclamá-la junto juntos com o Ricardo o Senhor o Senhor é minha luz e minha salvação a quem temerei o Senhor é o protetor da minha vida de quem terei medo agora põe a mão no seu coração e deixe que este clima de oração de fé especialmente de confiança uma confiança que até então você não tinha experimentado dentro de si tome conta agora de você essa confiança total em Jesus tome posse agora da graça que é confiar no Senhor e vá depositando agora aos pés de Jesus todos os medos que passam pela sua mente tudo que ronda a sua mente muitas pessoas atormentadas por causa de doenças doenças hereditárias e o Senhor está libertando pessoas que até já tomaram posse da doença mesmo sem tê-la você diz não, mas eu vou ter essa doença meu pai teve minha mãe teve meus avós no nome de Jesus pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus seja liberto seja liberta agora de toda doença enfermidade hereditária que ronda sua mente seu físico suas emoções deixe o Senhor agora te libertar tome posse dessa graça e você pode baixinho dizer Senhor eu renuncio a essa enfermidade a esta enfermidade eu não a quero eu não a quero porque o Senhor tem vida porque o Senhor tem vida saúde vida plena para mim vida plena para mim e para minha família e para minha família amém Senhor amém Senhor deixe o Senhor agora retirar do seu coração de uma vez por todas este medo de que a sua família vai se separar de que você vai perder os seus Deus porque você vê isso acontecendo com tantas pessoas que você ama e parece ficar aguardando a hora que isso vai acontecer com você e a sua família Senhor liberta as nossas mentes de todos os pensamentos mundanos todo medo tudo que ronda Senhor o nosso ambiente familiar causando tantas vezes tensões brigas desavenças ciúmes liberta agora Senhor tantas pessoas que estão escravas dos ciúmes isso tem causado tanta tristeza tantos desencontros em casa liberta agora Jesus você se abre a esta graça do Senhor deixa os pés de Jesus porque já se tornou um hábito de você todos os dias ter ciúmes ter motivos e procurar motivos para ter ciúmes todas as mentes todas as mentes que estão aprisionadas a esses pensamentos de ciúmes de que sua família vai se desfazer de que você vai perder os seus de que vai haver uma grande briga discussão não é isto que o Senhor tem para nós não é isto que o Senhor tem para as nossas famílias o Senhor quer estar conosco em nossa casa nos abençoando dando força para nós tantas pessoas que estão aprisionadas em suas mentes até um pensamento de que como se você fosse chegar a loucura você que tem lutado contra a síndrome do pânico tome posse da graça de Deus agora porque todo medo porque toda fobia agora vão embora no nome de Jesus você que se sente escravo escrava aprisionada pela depressão diga não a esta enfermidade peça a Jesus que te levante agora que o Senhor te erga desta sombra de morte desta enfermidade deste marasmo e prostração porque o Senhor tem vida plena o Senhor quer refazer você e não queira agora saber qual o motivo Senhor porque esta enfermidade não não fique procurando agora explicações apenas aceite a graça do Senhor aceite a bênção que o Senhor traz para você aceite esta libertação deixa sua mente agora se encher do Espírito Santo de Deus tudo que estava no escuro tudo que estava aprisionado agora experimenta a luz do Senhor a luz de Jesus sangue e água que jorram do coração de nosso Senhor para nos lavar por inteiros porque o Senhor é minha luz e minha salvação a quem temerei o Senhor é o protetor de minha vida de quem terei medo eu digo vamos rezando baixinho agora em línguas pedindo que esta palavra fique gravada no nosso coração que o Espírito Santo realize isto gravando com letras de fogo em nosso coração a quem temerei o Senhor é o protetor de minha vida de quem terei medo grava Senhor grava Divino Espírito Santo santificador das almas auxílio protetor intercessor realiza isso em nós e em nossos corações e no coração de cada um de nossa casa cada membro da nossa família retira de nossos lares Senhor todo espírito de medo todo medo que ronda Senhor nossos filhos nossa casa toda opressão Senhor que possamos proclamar sempre em tudo em qualquer situação e circunstância o Senhor é minha luz e minha salvação o Senhor é o protetor de minha vida é o protetor de minha família de quem terei medo o Senhor é minha luz e minha salvação o Senhor é minha luz e salvação a quem temerei o Senhor é o protetor da minha vida o Senhor é o protetor da minha vida de quem terei medo de quem terei medo se todo um exército se acampar contra mim se todo um exército se acampar contra mim Não temerá o meu coração. Se se travar contra mim uma batalha. Mesmo assim. Terei confiança. Ergue as suas mãos para o céu. E diga comigo. Eu sei Senhor. Para mim tu tens bênçãos. Para mim tu tens bênçãos. Graças. Para mim tu tens libertação. Para minha família. Para minha família. Tu tens salvação. Cura. Libertação. Tu tens para minha casa Senhor. Tu tens para minha casa Senhor. Para o meu casamento. Para o meu casamento. para a nossa união, muitas bênçãos, e eis aqui Senhor, e eis aqui Senhor, as minhas mãos se erguem, o meu coração se abre, o meu coração se abre, para receber as graças que tens para mim, para receber as graças que tens para mim, vem Senhor, porque o meu coração está confiante, porque o meu coração está confiante, apoiado em tua palavra, eu deixo para trás todo o medo, eu deixo para trás todo o medo, para avançar, para avançar, nas graças que tens para mim, nas graças que tens para mim, oremos em Espírito agora, solte sua voz, recorramos ao auxílio, do Altíssimo, do Espírito Divino, oremos juntos, oremos juntos, oremos juntos, oremos juntos, oremos juntos, se você pode erguer os seus braços, vai lhe ajudar a rezar, isso, estamos aqui para ajudar você na oração, então enra o seu braço, solte a sua voz, uma vez que você ora em Espírito, ou vá clamando a presença de Jesus, oremos meus irmãos e minhas irmãs, oremos juntos, oremos juntos, a imagem que o nosso Senhor me dá, a imagem que o nosso Senhor me dá, é a imagem de uma prisão, que se abre, e muitas palavras me vêm ao coração, palavras de medo, a palavra desgraça, a palavra tristeza, a palavra desistência, ela surge, como numa imagem, e estas palavras, elas estão ligadas a esta prisão, você está sendo liberto, vícios que você traz, até mesmo pensamentos viciosos, pensamentos de desgraças contra a sua família, a prisão está sendo aberta, e você está sendo agora liberto, destas palavras, medo, tristeza, desgraça, desconfiança, desânimo, desamparo, você que traz em seu coração, a contínua experiência, de que nada adianta, um espírito imundo, de confusão, que vem, transtornando a sua mente, e fazendo com que você se sinta, neste marasmo contínuo, nesta ideia contínua, de perda, de tristeza, e de morte, a prisão é aberta, e você é liberta, agora, de todo este sentimento, de morte, e de tristeza, se você se identifica, com esta palavra de ciência, que eu estou trazendo agora, erga o seu braço, e diga, obrigado meu Deus, mas se é com você, que Jesus está fazendo isso agora, erga o seu braço, e diga, obrigado Jesus, porque tu me libertas, se você está aqui, e tem medo, de perder sua família, e sente que é isso mesmo, que Jesus está fazendo em você, não deixe, a graça de Deus, passar em vão, erga o seu braço, e diga, obrigado Jesus, faz isso em mim, Jesus, realiza isso, em meu coração, no nosso coração, nós temos muitos casais, graças a Deus, aqui presente, o acampamento, é especialmente, para vocês, casais, quero convidar, os casais, que se voltem agora, um para o outro, pode deixar, até a Bíblia, um pouquinho, aí do lado, agora, e um diante do outro, eu vou propor agora, no Senhor, Jesus, uma conversa rápida, em oração, mas muito importante, a pergunta é, quais são, os medos, que tem rondado, a vida de vocês, sejam muito sinceros, agora, mulheres, caprichem, nós homens, caprichemos, na nossa, coragem agora, porque nós homens, somos mais, reservados, então, a pergunta, é essa, quais são, os medos, que nós sentimos, que estão envolvendo, o nosso amor, conversem sobre isso, agora, enquanto vocês conversam, Jesus, liberta vocês, é uma conversa, de pé de orelha, só vocês, podem ouvir, essa conversa, amém, 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 Amém. 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 Agora você fala no ouvido dessa pessoa, aquilo que o Ricardo falou no meu ouvido, e sempre é um lema da nossa vida. Seja qual for a situação, fala no ouvido dessa pessoa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E assim abraçados, nós colocamos toda a nossa partilha no coração misericordioso de Jesus. Tudo o que partilhamos, tudo o que revelamos nesse momento, depositamos no coração misericordioso de Jesus. E eu convido você, que está agora com o amor da sua vida, mas também você que não está, põe a mão no seu coração, né? Você que nos acompanha em casa, em tantos lugares, a depositar agora a sua família, toda a sua família, no coração de Maria, no coração de Maria, no coração de Nossa Senhora. Deposite cada um, cada membro da sua família, no coração de Maria, no coração de Nossa Senhora. Porque, neste coração de Maria, nossa família estando ali, será guardada, preservada de todo o mal, e a mãe cuidará de tudo. A mãe não vai deixar faltar nada, porque a mãe cuida de tudo. Agora, segure bem firme sua mulher, segure bem firme seu marido, porque você encontrou o amor da sua vida. Você encontrou, nela, o plano de Deus para a sua vida, diga para ele, diga para ela, eu não vou te deixar nunca, te encontrei, não vou te deixar. Segura, segura esta beleza aí junto com você, segura firme, vou cantar para vocês, segura. Quem não quer encontrar, alguém para cuidar e amar de verdade, quem não quer acordar, e ver que já achou a sua cara a metade. Quem não quer conversar, quem não quer conversar, quem não quer conversar, sabendo que o outro te conhece por dentro. É assim que vale a pena amar, é assim que vale a pena amar, e por isso vale a pena esperar, enfim, posso dizer. Agora, agora te encontrei, não quero te deixar sem mim, aonde você for, eu quero estar ali também, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. Quem não quer abraçar, quem não quer abraçar, quem não quer conversar, sabendo que o outro te conhece por dentro. É assim que vale a pena amar, é assim que vale a pena amar, e por isso vale a pena esperar, enfim, posso dizer. Agora, agora te encontrei, não quero te deixar sem mim, aonde você for, eu quero estar ali também, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. É sonho tão real, te ter aqui comigo, segura minha mão, vou caminhar contigo, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. Dizendo eu te amo, te amo. Pode celebrar esse final de oração com um beijo, o sinal da cruz na fronte do seu amor. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com Assine já!